Eu queria que essa nossa conversa Não fosse só na internet Que se tornasse real Mas toda vez que é pra gente se ver Você inventa uma coisa E isso não é legal Eu só queria te deixar seguro Te dar um grande abraço Pegar na tua cintura Sentir bater mais forte que o coração Olhar bem nos seus olhos E ver essa paixão Eu só queria te deixar seguro Te dar um grande abraço Pegar na tua cintura Sentir bater mais forte o coração Olhar bem nos seus olhos E ver essa paixão E ver essa paixão Eu queria que essa nossa conversa Não fosse só na internet Que se tornasse real Mas toda vez que é pra gente se ver Você inventa uma desculpa Isso não é legal Eu só queria te deixar seguro Te dar um grande abraço Pegar na tua cintura Sem te bater mais forte o coração Olhar bem nos seus olhos Viver essa paixão Eu só queria te deixar seguro Te dar um grande abraço Pegar na tua cintura Se te bater mais forte o coração Olhar bem nos seus olhos Viver essa paixão Eu só queria te dar um grande abraço É muito bom Você vai te amar